Bom dia a todos e a todas. Quero saudar o excelentíssimo senhor governador de estado, Reinaldo Azalboja, excelentíssimo prefeito municipal, Martinho Strad, saudando a primeira dama, vice-prefeita, em nome dela, saudando todas as mulheres aqui presentes, saudar o deputado federal, Fábio Strad, os colegas vereadores que aqui prestigiam o evento, demonstrando claramente a força da parceria entre o poder legislativo e o poder executivo, cumprimentar todos os órgãos de imprensa que têm um trabalho importante lá na Câmara, lá no Executivo, divulgando as nossas ações e fazendo as críticas, que também são importantes. A todos os secretários de estado, do município, enfim, senhores e senhoras que contribuem para que nós possamos hoje estar verificando nesse vídeo que foi nos apresentado, Cabo Almi, vossa excelência que é deputada estadual e que também esteve naquela casa de leis municipal, que muito contribuiu para o desenvolvimento dessa cidade. É com muita felicidade, prefeito e governador Reinaldo, que nós percebemos em ações e em eventos daquela projeção, a atuação da Câmara de Vereadores, na aprovação de projetos importantes que se tornaram ferramentas para que essas ações pudessem acontecer. E hoje aqui reunidos, o estado, o município, em harmonia, pensando o melhor para a nossa gente, o melhor para a nossa cidade, é que nós conseguimos chegar a esse ponto. E é para isso que nós, homens e mulheres públicos, somos escolhidos pela população. Temos agora uma eleição que se avizinha, uma eleição difícil, por conta de que a política é extremamente dinâmica, a comunicação é dinâmica e há uma expectativa. Como é que vai ser o comportamento do cidadão ao chegar à urna e escolher? Qual vai ser o critério? E cabe a nós, que estamos políticos, que estamos com essa responsabilidade, fazer entregas, fazer entregas cumprindo com aqueles compromissos que nós firmamos na época em que saímos pedindo apoio e voto das pessoas e dos cidadãos. Assim tem sido feito no governo do estado, assim tem sido feito na prefeitura de Campo Grande e eu espero que nós possamos, com essa musculatura de responsabilidade de homens e mulheres públicos, onde nós estamos tratando a coisa pública, todos nós que estamos aqui nessa sala, inclusive o pessoal da imprensa que divulga o que estamos fazendo, está reunido aqui nessa sala, homens e mulheres que estão verdadeiramente trabalhando pela nossa cidade, pelo nosso estado, para fazer as entregas, para fazer o melhor. Para resgatar a credibilidade da política, para demonstrar a musculatura que quando nós nos propusemos a estar nesta função, porque é uma função, nós estamos cumprindo e vamos cumprir melhor ainda. E assim nós teremos comemorar o aniversário da nossa querida Morena. Como é que nós vamos fazer o melhor para o lugar onde nós estamos e onde vivemos e aqui os que nasceram façam parte desses e aqueles que escolheram Campo Grande para viver? é nos doando com o melhor que nós podemos fazer. Tenho certeza que dessa maneira a gente vai continuar escrevendo uma nova fase da política na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Não podemos nos perder acreditando, desacreditando na política, porque a política é a arte do entendimento, é a arte da transformação. E nós temos que acreditar verdadeiramente na política de verdade. Na política com ética, com respeito, com competência, com responsabilidade e compromisso. É isso que eu espero que nós todos possamos entregar e assim comemorar verdadeiramente o aniversário da nossa cidade. Viver novos momentos, um novo perfume que começa a se espalhar pela nossa cidade. Perfume da harmonia, do desenvolvimento, do crescimento e da responsabilidade. Um abraço a todos, muito obrigado, sejamos felizes com a nossa cidade e nosso estado.